E aí galera do canal, quem fala é Anderson Scarpelli do canal Múltiplos e Bandas do Brasil. Hoje eu trago pra vocês André Pilella, ele é cantor e violonista. E aí André, beleza? Valeu André! Fala Anderson, obrigado a você pelo convite. Tamo aí, vamos começar então. André, conta pra gente, como foi o seu começo na música? Lá no iniciozinho, quando eu comecei a me interessar realmente por música e ver que eu poderia me interessar nisso como uma coisa para mim e não apenas como um ouvinte, eu me inspirava muito nas bandas de Rev Metal, Kesa, que eu gostava demais, foi a primeira influência que eu tive. Depois teve o Rock in Rio 1, eu vi Iron Maiden, Acerice, Whitesnake mesmo, também que foi uma banda que veio de sub, até porque o baterista do Def Leppard perdeu o braço. Então eram coisas que me interessavam muito, me influenciaram. Mas quando eu comecei realmente a cantar, como eu falei no início, em 87, a minha voz não se adaptava muito a esses estilos, porque a minha voz é uma voz muito limpa, muito... O registro também não é um registro muito agudo e essas músicas que eu ouvia muito, que eu gostava, pediam outro tipo de voz. Então a minha inspiração maior, assim, para eu como cantor, que realmente é a minha formação, foram o Bonovox do U2 e aqui no Brasil o Renato Russo, porque eram vozes que se assemelhavam ao meu registro e eu gostava muito das bandas, então eu tinha muita facilidade para tocar a música desses dois artistas, dessas duas bandas. E como nos repertórios de show a gente sempre precisava de muito cover, porque apesar de ter músicas autorais não dá para se basear num show só, autoral, eu sempre botava essa carta na manga que eu tinha para fora e cantava U2 e Legião Urbana, que eram coisas que eu sabia que seriam agradáveis de se ouvir e agradáveis de fazer também. André, o que que determinou a escolha do seu instrumento? Bom, no início eu queria ser guitarrista, então o primeiro instrumento que eu tive aula e tudo, tive contato, foi a guitarra, por causa do Rock in Rio 1, que eu vi aquela concepção estética do rock que sempre me atraiu com o som e tudo, então eu queria ser guitarrista. Só que quando eu comecei a cantar profissionalmente, tudo assim, eu vi que eu precisava de um instrumento que eu pudesse ter uma autonomia também, para poder trabalhar sozinho. Então, apesar de eu gostar muito de piano, era um lance que eu não tinha nenhuma noção de como se tocava piano na época, então o violão era uma coisa mais próxima à guitarra, então aí eu agreguei o violão ao meu trabalho, e até hoje é o instrumento que eu mais toco nos meus trabalhos, apesar de eu tocar guitarra, tocar teclado também em alguns trabalhos, mas o violão é um instrumento indispensável pela praticidade dele e até para eu ter mais intimidade com ele do que com os outros. André, para você, qual é a maior dificuldade do músico aqui no Brasil? As dificuldades da música, de ser músico no Brasil, são várias, mas eu vou citar algumas mais assim, que se destacam para mim. Uma é que, de repente, até por culpa dos músicos, mesmo de alguns músicos, a gente não é levado muito a sério. As pessoas sempre perguntam, você é músico, mas você trabalha em que? Além de música. As pessoas associam o fato de você fazer algo que você gosta como se não fosse trabalho, fosse um divertimento. E não é. Nós que trabalhamos com arte, que gostamos do que fazemos, não é culpa da gente se a pessoa faz um trabalho desagradável. Isso é problema dele, não é meu, entendeu? Então, eu tenho esse privilégio de trabalhar com o que eu gosto, mas é um trabalho. É um trabalho porque eu tenho obrigações, tenho que cantar, tocar, ir para os lugares, carregar som na hora que o evento acontece, não na hora que eu estou afim. E eu ganho para isso, ou seja, eu tenho que fazer uma coisa de boa qualidade, não importa se eu estou com problema, se eu não estou. As pessoas que estão lá não têm nada a ver com isso. Então, a dificuldade é de quem está de fora levar a música, o músico, como profissão, como uma coisa séria. E admito que isso é por culpa de alguns músicos que realmente ou trabalham por hobby ou não levam muito a sério nas posturas que eles têm perante a música, com comprometimentos de horário, de várias coisas, né? Que a gente sabe que acontece. É uma minoria, mas é aquele negócio, não adianta, se você faz 99 e não faz 100, se eu não fiz nada, né? E outra coisa é a desunião da classe. É uma classe muito desunida, uma classe que todo mundo se vê muito como... Todo mundo não, é exagero da minha parte, mas muita gente se vê como concorrente, como se estivesse em um concurso, e não como um colega de profissão. Isso atrapalha muito, porque a classe fica enfraquecida. É aquela síndrome de Dick Vigarista. O Dick Vigarista estava ganhando a corrida maluca, mas ele preferia parar quando ele já ia cruzar a linha para botar um prego para furar o pneu do outro carro e acabava que ele não ganhava a corrida. Isso aí acontece muito no nosso meio, que às vezes as pessoas, em vez de se ajudar, preferem atrapalhar o outro, tentar te... te zorar de alguma forma. Então isso aí atrapalha muito. Tenho bons aliados na música, pessoas que me ajudam, como eu ajudo algumas pessoas, mas sempre tem essa desunião que atrapalha muito. Isso aí só fortalece quem não quer dar muito valor para a arte. Porque para quem precisa que a arte seja valorizada, isso aí enfraquece de uma forma brutal mesmo. Porque uma classe desunida é uma classe fraca, que não luta, que não tem como ter voz, não tem lugar de fala, né? Porque você não tem uma representatividade por não ter união. Certo? André, você tem alguma profissão paralela à de música? Não, não, não. Eu não tenho outra profissão além da música. Apesar de ser formado em Direito, a música sempre foi a única fonte de renda e de trabalho na minha vida, desde o início. Quando eu associo qualquer coisa a trabalho, a renda, eu penso na música, que é o 100% do meu sustento e da minha produção para o mercado. André, nessa de você tocar pela noite aí direto, em vários lugares, já deve ter passado por situações, assim, constrangedoras e até engraçadas, né? Você pode contar para os nossos seguidores um fato curioso que aconteceu com a sua carreira, assim, alguma coisa que foi engraçada? É impossível. Fatos pitorescos, assim, engraçados que aconteceram no decorrer de tantos anos de carreira. Tem muitos, muitos que até eu já esqueci. Outros que foi o melhor eu ter esquecido. Mas, deixa eu ver, um fato interessante foi que um dia eu estava tocando... Porque a gente não tem só vitória, né? A gente tem derrota pra caramba também. E ninguém gosta de contar derrota. Mas eu vou contar uma... Chegou a ser uma derrota, mas foi uma coisa meio, assim, tragicômica. Eu estava cantando um dia no bar, o bar estava muito vazio, acho que tinha um casal sentado bem longe de mim. Então, eu cantando... Eu comecei a... Eu fechei o olho, assim, continuei cantando. De repente eu comecei a ouvir a voz dentro da minha própria cabeça, assim. Eu estava ouvindo a voz, assim, por dentro, uma coisa esquisita. Aí eu tomei aquele susto, assim. O susto foi que eu quase caí da cadeira, porque eu estava cantando e eu cantei dormindo. Foi por algum, assim, alguns poucos segundos, mas... De repente se demora mais um pouco, podia ter uma... Uma cena meio bizarra, assim. Aí, de repente, até o casal que estava lá no fundo, que não estava prestando muita atenção, ia ver. E o bar, de repente, até encher com o lugar onde o músico canta dormindo. Isso aí tem uns 10 anos já, mas marcou. Pessoal, esse é o André Pilela. André, muito obrigado, cara, por ter participado do nosso canal aqui, tá? De certa entrevista, tá? Muito obrigado. Show de bola, tá, André? Muito obrigado mesmo. Valeu, amigo. Valeu mesmo. Pô, André, sou eu que agradeço. Eu fico muito satisfeito de você dar essa oportunidade para as pessoas que, de repente, não tem oportunidade de falar sobre as carreiras, falar sobre nós mesmos, porque os músicos famosos todos têm aquela possibilidade de serem ouvidos e tudo, e a gente não tem muito esse direito à fala, essa voz para alguém ouvir, alguém que se interesse pela nossa história. Então, eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Me sigam nas redes sociais. Grande abraço, meu povo. Valeu, André. Obrigado. Tchau, tchau. I believe the children are a future. Teach them webber, let them lead the way, show them how the building they possess inside. Give them a sense of right, to make it easier, let the children's letter remind us how we lose. To me, everybody's searching for a hero, people need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs, alone a place to be. And so I learned it to the end of me. I decided long ago, never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all, it's easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. I believe the children are a future. Teach them webber, let them lead the way, show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of right, to make it easier, let the children's letter remind us how we used to be. I decided long ago, never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I fail, if I succeed, at least as live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. Oh, I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all, it's easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. I need by chance that special place that you'll be dreaming of. Learning to love, leads to a lonely place. Learning to love, leads to a lonely place. Find your strength in love. Learning to love you. Learning to love you. Learning to love you.